Bom, para quem deu o texto no Boa Cuca, vou mostrar aqui agora, na prática, como funciona o Brasil Flex 2.0. Quando você carrega ele, ele aparece um videozinho da Google Mobile e carrega o aplicativo. Como essa é a primeira vez que eu estou abrindo ele, eu recitei as configurações para mostrar aqui, então ele fala que não tem um carro definido, que você precisa definir o carro, o modelo, o consumo, para ele poder fazer a conta. Então a gente vem aqui, definir carro, ele abre o menu meus carros, nesse caso a gente vai adicionar um novo, e a gente vai escolher o modelo do carro, ele separa por marca, por montadora, vou pegar o meu carro aqui, cadê? Corsa Hatch Premium 1.4, opa, não é esse, 1.4 Econoflex, esse aqui. O ano, não é o 2010, opa, é o ano 2009, salvar, vai ver aqui. E aí a gente pode, opa, editar ele com o consumo aqui embaixo. Eu já fiz a conta e está dando aproximadamente 10 quilômetros. Aqui ó, 10 quilômetros no álcool. Opa, talvez tem que ficar voltando aqui, não sei porquê. E na gasolina, 14. E daí, salvar. Descobri hoje também que é possível você colocar uma foto do carro aqui. Então, você abre a edição nele, clica no ícone do carro aqui, ele vai perguntar se você quer tirar uma foto ou se você quer procurar na biblioteca. Como eu tenho a foto aqui, eu vou procurar. Então, vamos lá, vamos procurar aqui, cadê? Muito bem, muito bem, aqui. Pronto, ele colocou a foto lá. Tá vendo? Legal. Agora eu tenho o carro definido. Bom, se você não sabe o consumo que o seu carro faz, ele já traz aqui um padrão que ele tem na base de dados do aplicativo. Se você acha que o seu carro faz mais, ou se você quer saber realmente o quanto faz, você vem aqui no cantinho aqui no menu utilitários e vem aqui no calculadora. Aí, você coloca no primeiro campo a quilometragem no odômetro. Ele explica como é que você faz. Você enche o tanque com álcool ou com gasolina e zera aquele odômetro parcial. Na próxima vez que você for encher o tanque, você vai marcar quantos quilômetros você rodou e quantos litros você abasteceu naquela vez que você tinha abastecido. Então, aí você coloca aqui. Você foi no álcool ou no gasolina e ele salva aqui no carro. Como eu já tinha feito essa conta, eu sei que é mais ou menos isso. Então, eu já deixei para definido. O legal é o seguinte, que está disponível agora nessa nova versão. Você consegue... Aqui é bem fácil para colocar o preço do álcool e da gasolina. No caso aqui, em Jacarei, está nessa faixa 1,40, 1,38. Então, eu coloquei aqui o álcool a 1,39 e a gasolina 2,43. E aqui embaixo, ele mostra quantos quilômetros, quantos centavos ou quantos reais vai dar por quilômetro baseado no seu carro. Então, no meu caso aqui, com um litro de álcool, vai dar 14 centavos. E na gasolina, 17 centavos. Então, ele mostra para você aqui embaixo que é para me abastecer com álcool. É mais vantajoso. E se, por exemplo, um milagre, a gasolina baixar para 1,42, ele automaticamente muda falando para você abastecer com a gasolina. Porque vai estar mais vantajoso você abastecer com a gasolina. Então, eu vou voltar aqui para 2 reais. Opa! E ele fala me abastecer com álcool. Aí, você pode fazer um histórico. Você pode registrar os seus abastecimentos clicando no botãozinho verde, se estiver com álcool, ou mais vantajoso, ou laranja. Então, eu vou clicar aqui com abastecido com álcool. Clicar naquele botão abastecer, ele vai abrir essa tela com a data, o combustível selecionado, o valor abastecido, o nome do posto e a quilometragem atual. Então, vamos deixar como a data de hoje. O preço do álcool já está ali. Quantos reais eu abasteci? Vamos dizer que eu tenho encheido o tanque, 50 reais. Aproximadamente. Então, ok aqui. Nome do posto. Você pode colocar na mão aqui o posto, ou você clica nessa listinha aqui. Opa. Você clica na listinha. Ele vai abrir um campo para você adicionar postos. Então, eu coloco aqui adicionar novo. Coloco aqui teste. Teste. Pronto. Eu vou abastecer nesse posto o teste. Então, ele já coloca ali. Se eu tiver mais de um posto que normalmente eu abasteço, é só selecionar na lista aqui. E o campo quilometragem é a quilometragem atual do odômetro total. Não é a quilometragem parcial. Então, vamos supor que o carro vai ter já com 15 mil. Certo? Ok. Tá? Todos os campos aqui. Salvar. Ele volta para a tela inicial. Quando você volta aqui no menu histórico, ele vai aparecer o mês de abril, o quanto foi gasto com álcool, com gasolina, e o quanto foi rodado. Tá zero ali, porque realmente eu não andei nada. Foi o meu primeiro abastecimento. De hoje. Certo? Porém, eu posso adicionar outro abastecimento. Por exemplo, vai que eu já andei tudo aquilo. Eu vou abastecer de novo. R$50,00. No mesmo posto. E agora o odômetro está com R$15,380. Salvar. Pronto. Aí ele volta para o menu inicial. Você volta aqui no histórico. E ele te fala lá. Quanto você rodou. Comprado. Tudo ali, ó. Tem também aqui no cantinho aqui o manutenção, o item manutenção. Você consegue registrar. Às vezes que você levou no mecânico para as trocas de óleo. Tudo aqui você consegue adicionar aqui. Ou por tempo. Ou por quilometragem. No menu aqui, utilitários. Tem umas coisas legais aqui que é um monte de dicas aqui para você. Dicas evitando acidente. Não leia isso enquanto estiver dirigindo. Leia quando você estiver parado. Ou fora do carro, de preferência. Fala alguma coisa aqui da lei seca também. Esse aqui é interessante. Tem alguns telefones úteis aqui. Mas eu não vou apertar aqui porque ele vai... Como a versão do iPhone OS ainda não é multitask. Então, se eu clicar aqui ele vai abrir o telefone e eu vou sair do aplicativo e depois tem que entrar tudo de novo. Então, vou voltar para cá. E, como eu já tinha mostrado na calculadora. Tem aqui também um guia de primeiros socorros com algumas dicas aqui. E uma coisa também interessante é um formuláriozinho para você preencher alguns dados do seu seguro. O nome da seguradora, o número da porta, o seu vencimento. Acho que tem o número, o nome aqui. Tem o telefone. Se você tiver algum problema. Se você tiver esses dados é legal você preencher para caso aconteça algum problema você ter já ele aqui. que você pode adicionar mais de um carro também. Se você clicar aqui no editar ele abre a opção para você abrir outro carro. E eu gostei. Agora com... Ultimamente tenho usado bastante porque o preço está variando bastante. Então você passa em vários postos sabe o que é melhor fazer. Então ele tem me ajudado bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para a gente. Boacuca arroba boacuca.com.br E no que a gente puder ajudar a gente está ajudando. E não esqueça de visitar nosso site www.boacuca.com.br É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí